O que é PROCON? Em que esse órgão pode te ajudar? Para isso, vamos falar com o doutor Ricardo Ciccone, coordenador do PROCON aqui de Santa Cruz das Palmeiras. Olá, doutor Ricardo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Doutor, o que vem a ser o PROCON? O PROCON é um órgão administrativo de proteção e defesa do consumidor que atua no âmbito do município de Santa Cruz das Palmeiras. Nós podemos falar assim, temos uma sede que é a Fundação PROCON São Paulo. Essa sede está vinculada ao governo do estado, no qual as prefeituras que desejam ter os seus PROCONs municipais, eles fazem um convênio com a Fundação PROCON para que possa atuar no âmbito do município ao qual está vinculado. Doutor, de que maneira o PROCON pode estar ajudando o consumidor? Todo consumidor que mora aqui no município de Santa Cruz das Palmeiras ou adquira um produto em Santa Cruz das Palmeiras, que seja de outra localidade, esse consumidor, que utilize o produto para consumo final, ele pode vir caso tenha algum problema, alguma discussão, alguma coisa que não consiga se resolver de uma maneira pessoal com o logista ou com a empresa, concessionária, ele pode estar vindo sempre se documentando com o número de protocolo, alguma forma que ele tentou o contato com a empresa e não conseguiu a resolução do seu problema. Aqui em Santa Cruz das Palmeiras, quais são as principais reclamações? As principais reclamações são com o setor de telefonia, tanto fixa como a telefonia móvel. Depois nós temos outros tipos de reclamações que são os vícios de funcionamento dos produtos, telefone celular, televisores e produtos em geral. Essas são as principais reclamações. Temos também uma boa demanda com relação a assuntos financeiros. A pessoa que está com o nome negativado, que não consegue contato com a empresa para conseguir pagar essa dívida. Então, na medida do possível, sempre quando a gente consegue ter um telefone, obter um telefone, evidentemente o consumidor sempre tem que trazer essas informações para nós, o PROCON, para nós conseguirmos esse contato. Então, a gente sempre intermedia essa negociação. E o PROCON faz isso também? Fazemos também. Essa intermediação de assuntos financeiros. Com relação às questões de telefonia, o que seria exatamente esses problemas? Seria na prestação do serviço, deixar de prestar o serviço? Exatamente. A principal reclamação é má qualidade na prestação de serviços e cobranças indevidas. Essas são as principais reclamações do setor de telefonia. Cobranças indevidas e má qualidade na prestação de serviços. E tem conseguido um resultado aqui diretamente com o PROCON? Infelizmente, essas empresas deveriam resolver o caso do consumidor de uma forma, através do seu saque, do serviço de atendimento ao consumidor. Mas, algumas vezes foge essa alçada e aqui no PROCON, geralmente, 100%, quase 100% nós conseguimos resolver. Doutor, quando houver algum vício, algum defeito com o produto, qual é o prazo para estar sendo devolvido esse produto para a loja? Tá. Existem, nesse caso, duas situações diferentes. O que o Código prevê no artigo 49, ele prevê um direito de arrependimento quando a compra não é presencial. Se a compra for por telefone, por internet, a domicílio, o consumidor não viu aquele produto, ele tem o direito, quando chegar esse produto até as suas mãos, ele tem o chamado direito de arrependimento de sete dias. Dentro desses sete dias, ele pode se arrependir da compra e não querer mais o produto. Esse arrependimento é independente de ter um defeito. Eu me arrependi de ter comprado o mesmo produto tendo perfeito. Porque você não teve a opção de tê-lo, de verificar o produto, tê-lo em mãos e para ver se era aquilo que você realmente queria. Independente. Você tem sete dias para se arrepender. Agora, quando você vai até a loja, você vê o produto, tem o mostruar, tem o provador, mostruar para você ver. Você pega o produto. Esse prazo não existe. Se o produto, e aqui fica uma dica, sempre quando o consumidor comprar um produto e esse produto, você pegá-lo na mão, faça funcionar esse produto. Vê se ele está funcionando corretamente. Por quê? Porque não existe prazo de arrependimento aí. Saiu da loja, funciona tecnicamente funcionando, encaminhar e venha apresentar esse vício de funcionamento, tem que ser encaminhado o produto para assistência técnica autorizada da empresa, do fabricante. Tá, então quer dizer que se o produto tiver um defeito, o primeiro passo é o encaminhamento aí para essa assistência técnica, para depois uma possível devolução? Exatamente. Evidentemente que se a pessoa não experimentou o produto por uma pressa, que não se recomenda isso, tá? Se o produto já foi vendido com um vício de funcionamento já danificado, evidentemente que não se fala em encaminhar para assistência técnica. A empresa, o comerciante, o logista, ele tem que efetuar essa troca de uma maneira imediata, tá? Mas alguns acabam tendo uma objeção, por isso fica a dica de sempre testar o produto antes de levar, tá? Desembalá-lo, quando chegar na casa, desembala, faça o entregador, colocar na tomada, fazer funcionar para ver que está em perfeito estado, tá? Mas se saiu da loja, funcionou por algumas horas, por alguns dias, algum tempinho e vem apresentar esse vício de funcionamento, tem que ser mantido contato com o fabricante através do seu 0800 para que esse produto seja postado, enviado até uma assistência técnica autorizada, para que no prazo máximo de 30 dias, esse vício de funcionamento seja sanado. Caso não seja sanado dentro desse prazo de 30 dias, definido no artigo 18, aí abre para o consumidor três opções, que é a substituição do produto por outro da mesma espécie, tá novo na caixa, a devolução da quantia ou a devolução da quantia paga, monetariamente atualizada, ou quando é o caso, o produto de funcionar em partes, um abatimento proporcional do preço. Quem vai escolher isso é o... O próprio consumidor, desde que nos 30 dias não seja sanado aquele vício de funcionamento no produto. Aqui em Santa Cruz das Palmeiras, a gente tem esse tipo de problema com os lojistas de não devolução do produto com defeito? Não, não temos, tá? Até porque quem efetua essa devolução, quem faz a devolução da quantia ou a substituição, geralmente, via Procon, nós sempre notificamos o próprio fabricante, nós não notificamos o comerciante, tá? Embora, solidariamente, ele é responsável, tá? Mas nós vamos diretamente para o fabricante. Então, eles efetuam a troca ou eles devolvem o dinheiro, geralmente, tá? Então, aqui nós não temos esse tipo de problema. Também, aqui no comércio local, existe uma mania, que também não é recomendável, mas os comerciantes locais, para garantir os seus consumidores, eles acabam de uma maneira, uma liberalidade, eles acabam concedendo, fazendo efetua nessa troca, de forma imediata, tá? Para o consumidor. Até mesmo porque talvez seja mais tranquila a negociação entre ele e o fornecedor. Exatamente. Ele vai conseguir, com o fornecedor dele, conseguir resolver esse problema. E ele resolve a situação do consumidor de forma direta, ali, imediata. Mas... Do cliente dele. Não é o que o Código de Defesa do Consumidor regula. Apresentou vício de funcionamento no produto, o procedimento correto é encaminhamento para assistência técnica autorizada do fabricante. Sim. Doutor, nós temos visto aí, em várias cidades, que os lojistas têm limitado um valor de compra para o uso do cartão de crédito. Tem ocorrido isso aqui em Santa Cruz das Palmeiras? Tem recebido aqui reclamações no PROCON? No âmbito administrativo, nós não tivemos nenhuma reclamação com relação a isso. Mas, temos informações que em Santa Cruz das Palmeiras ocorre essa prática, que é uma prática abusiva definida pelo Código de Defesa do Consumidor no seu artigo 39. Isso não pode acontecer, não pode acontecer limitação de quantidade, de valores, não pode haver o repasse de taxas para o consumidor. Isso não pode acontecer. Se estiver acontecendo, prática abusiva, pegue nota fiscal, comprovante do cartão, alguma coisa, e traga para o PROCON que nós intermediamos essa situação. E aí, nesse caso, o lojista pode ser penalizado de alguma forma? Aqui em Santa Cruz das Palmeiras nós não temos fiscalização, então, a autuação não se dá. Mesmo o consumidor vindo até o PROCON? Ele vai ter o seu caso específico, para eles resolvido. Então, nós não temos uma fiscalização. Porém, essa semana que se passou, nós tivemos uma fiscalização da Fundação PROCON São Paulo, aqui em Santa Cruz das Palmeiras, com relação à fixação de preços em vitrines. E essa fiscalização, ela pode estar ocorrendo em qualquer momento, tá? E aí sim, esses fornecedores, esses comerciantes, esses lojistas, que estejam cometendo essa prática abusiva, podem ser autuados. E o que seria necessário para se ter aí uma fiscalização de Santa Cruz das Palmeiras? Seria um novo convênio com a Fundação, com já um outro braço da Fundação PROCON, que é o setor de fiscalização deles. Aí teria que ter um investimento por parte da Prefeitura, do município, né? Com mais funcionários, para que esses funcionários sejam treinados pela Fundação PROCON São Paulo e possam estar fiscalizando no âmbito do município de Santa Cruz. Eu acredito que é importantíssimo, porque daí, ao invés do PROCON estar solucionando um caso específico, isso seria solucionado já para o município todo. Exatamente. Como nós... Aqui nós temos até um caso que está tendo alguma repercussão agora. Nós tomamos uma medida, mas que não era fiscalizatória, tá? Foi contra a empresa Claro, para coibir exatamente esse número de reclamações que estava tendo no PROCON. Nós provocamos o Ministério Público e Local para que se instaurasse um inquérito civil. Esse inquérito civil tornou-se uma ação civil pública, no qual o juiz de direito da comarca concedeu uma liminar, proibindo a empresa, agora, no final do ano, a estar vendendo as suas mercadorias, os seus produtos e os seus serviços. A empresa Claro está proibida até apresentar um plano de expansão para que ela possa... Isso dentro do município de Santa Cruz das Palmeiras apenas. Isso. Essa punição, a empresa Claro, ela somente ocorre no município de Santa Cruz das Palmeiras, porque a ação foi proposta aqui no município de Santa Cruz. Tá, jóia. Doutor, o que a pessoa, o consumidor que for comprar e se ver aí diante de uma situação qualquer, está vindo aqui no PROCON, o que ele precisa trazer? Como formalizar essa queixa perante o PROCON? Tá. Sempre é fundamental a importância se documentar. nota fiscal, se você está com um problema com relação a serviços de concessão de telefonia, para o número de protocolos, todo tipo de contato que você tentou com a empresa, tá? Sempre se documente. O que nós precisamos é o quê? É ter fundamentos para que nós possamos estar entrando em contato e exigindo o direito do consumidor. Então, se a pessoa compra um produto e não exige a nota fiscal, infelizmente nós não podemos atendê-los. Então, teria que ter nota fiscal, todo o tipo de contato que a pessoa teve com a empresa para tentar sanar o seu problema. Porque, até para falar para os ouvintes, né, que o PROCON, a pessoa, o consumidor, ele tem que ao mínimo tentar a solução do seu problema. O PROCON não pode agir de forma imediata para esse consumidor, até por causa de uma falta de estrutura de recursos humanos, hoje, aqui em Santa Cruz, tá? Mas, sempre, esse primeiro contato é sempre do consumidor. E sempre se documente, sempre anote com quem falou, horário que falou, dia que falou, número do protocolo, para que nós possamos ter embasamento no pleito do consumidor. Tá. Então, resumindo, tem que vir o próprio consumidor que está se sentindo lesado. Exato. Munido de todos os documentos pessoais. Perfeito. E mais essa documentação que fundamente a situação que ele vai vir aqui apresentar. Sim, exatamente. É fundamental a importância que o próprio consumidor venha até o PROCON, tá? Com documento oficial, com foto. Porque muitos assuntos, como eu disse, é relacionado a assuntos financeiros. E nós sabemos, por quebra de sigilo bancário, nós não podemos atender outra pessoa. Então, tem que ser o próprio consumidor, com documento oficial, com foto, e com o máximo de documento possível para que nós possamos ter sucesso no êxito do consumidor. Doutor, e essa queixa se dá só pessoalmente ou pode ser feito via internet? É, como eu disse, hoje com a falta de recursos humanos aqui na prefeitura, nós estamos tendo esse problema. Esse atendimento é só presencial. Nós não fazemos atendimento por telefone e também não fazemos atendimento via e-mail, tá? Então, o atendimento é somente presencial. Tá, Jairo. Doutor, então, para finalizar, deixa umas dicas para o consumidor agora nas compras de final de ano. Tá bom. Nesse final de ano, nós sabemos que o comércio cresce com as vendas, né? Então, sempre, sempre, sempre exija o seu documento, que é o documento de propriedade do bem que está adquirindo, nota fiscal. Tá? Uma outra dica que nós deixamos aí, que como acontecem muito essas vendas, acontecem muitos presentes de final de ano, tá? O lojista, o comerciante, ele não está obrigado a trocar esse produto, tá? Para o, ah, não gostei da cor, não gostei do tamanho, não deu. O lojista, ele só troca se estiver com vício de funcionamento, se estiver com algum defeito, com alguma falha ao produto. Aí, ele está obrigado a efetuar a troca. Do contrário, não, tá? A pessoa ganhou o presente, ah, não gostei da cor, e vai na loja. Olha, o lojista, ele não tem a obrigatoriedade de efetuar essa troca. Ele faz uma gentileza, na verdade. Uma gentileza para garantir a pessoa como uma possível futura consumidora dele, né? Sim. Então, essa fica a dica. Sempre, mas a dica sempre é o quê? Documento de propriedade, nota fiscal. Porque é o principal, você vai poder ter todos os seus direitos exigindo a nota fiscal do produto. Sim, verificar preço, verificar a integridade do produto e se manda a documentação. Exatamente. Então, tá bom. Doutor, muito obrigada, tá? Por ter participado. Foi muito esclarecedora, tenho certeza que tirou dúvidas de muita gente, tá bom? Eu gostaria de estar passando uma lembrancinha do programa, que é uma canequinha personalizada. Eu agradeço. Eu agradeço e sempre estou à disposição aqui da TV Superativa, para caso o que precise, novas entrevistas, estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigada, será sempre bem-vindo. Eu agradeço. Então, o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Você continue mandando suas perguntas e suas sugestões para o nosso e-mail, direitocomangelita, arroba gmail.com. Não se esqueça de que tem um encontro marcado comigo todos os sábados aqui na TV Superativa. Estou esperando você. Muito obrigada. Fique com Deus. Tchau, tchau.